Quando o time começa a oscilar na temporada, eu acho que tem alguns torcedores que eles querem a resposta mais fácil possível, que é, os caras não estão comprometidos, ou o treinador perdeu a mão do elenco, e algumas vezes isso realmente acontece. Mas eu não acho que seja o caso do Atlético. Eu acho que o Atlético, ele tem ali toda uma demanda pra ser um time mais ofensivo, sendo que ele não tem tempo pra ser um time mais ofensivo, e eu não ignoraria a possibilidade do Atlético ter cansado na temporada. Ah, Thiago, mas tem tanta temporada ainda, se o Atlético cansou, como é que vai ser daqui pra frente? É um bom ponto, e a gente vai falar isso ao longo do vídeo. Mas, cara, se tu para pra pensar, o calendário do futebol brasileiro é um absurdo. O calendário do futebol brasileiro é um absurdo, e eu vou bater isso sempre na tecla. O que também não faz os erros da equipe e do Filipão não existirem. Os erros existem. Mas a gente viu mais cedo como existe um período do jogo onde o Atlético perde a intensidade. Como existe um período do jogo depois do Atlético começar bem, que o Atlético cai de rendimento. E assim, de verdade, eu sempre falo que existem quatro elementos na partida. Técnico, tático, mental e físico. Tirando o físico, que a gente estava enfrentando um time que não joga competição internacional desde, sei lá, da fase de grupos da Libertadores. Então, tem muito mais semanas de treino e descanso. A gente está falando de um América que, tecnicamente, não é melhor que o Atlético. A gente está falando de um América que, taticamente, não tem nada de mais. Tem uma ideia muito bem definida, mas também isso não é nada de mais. E, mentalmente, eu me recuso a acreditar que o América esteja melhor que o Atlético, apesar da eliminação do Atlético na Copa do Brasil, que pode ter afetado de alguma maneira. Então, sobra a questão física. E se sobra a questão física contra o América, é uma situação que vai se sobressair contra o Ceará, porque o Ceará é um time extremamente físico, e é a mesma situação contra o Palmeiras. Então, se a questão é, o Atlético cansou, e essa semana é livre, ela chega no melhor momento possível. Essa semana é livre, ela chega no momento capaz de botar as coisas no lugar, e minimamente descansado para esses dois confrontos que são fundamentais. Porque ganhar do Ceará passou a ser quase obrigação depois que a gente empata contra o América Menino em casa. E o Palmeiras não precisa nem falar, a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. Então, vou pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores KTOE, Evolução Piso e United Gym, e vamos trazer alguns números para enriquecer esse papo. O Atlético, ele já disputou 56 jogos na temporada. Aí você vai me falar o seguinte, Ah, Thiago, mas o Atlético, ele não joga o campeonato estadual com esses jogadores que vêm disputando o campeonato brasileiro. E você está certo. O grande ponto é que, enquanto o Atlético disputava o campeonato estadual, Ele pegou a sua pré-temporada, amassou e jogou no lixo. Então, no final das contas, Até terminar o ano, até o dia 31 de dezembro de 2022, Eu vou bater na tecla. O Atlético desperdiçou sua pré-temporada. O Atlético, ele não conseguiu fazer uma pré-temporada que desse para aproveitar em nada. Tanto que chega daquela maneira, na Recopa Sul-Americana, onde faz até um bom jogo em casa, Mas fora de casa fica nítido toda a superioridade do Palmeiras. O que eu não acho que vai acontecer na Libertadores. Mas vocês lembram que o Atlético, ele não consegue basicamente marcar um amistoso. Tem que pagar uma grana para o América querer vir jogar aqui na Baixada. Isso já começando o campeonato brasileiro, mas no período do estadual, nada. Que teve o Alberto Valentim durante meses e meses e meses. Mesmo depois de perder a Recopa e ficar claro que não dava mais. Então, da mesma maneira que você tinha, por exemplo, sei lá, Outros times jogando pré-libertadores, Outros times jogando os próprios campeonatos estaduais com suas equipes principais. O Atlético, ele não fazia algo produtivo, sabe? O Atlético, ele não fazia algo produtivo. Então, eu acho que a gente pode contabilizar esses 56 jogos Como algo que impressiona. Ele só perde para dois clubes que tem 57. Atlético Goianiense e São Paulo. Que são times que ainda estão vivos aí na Copa Sul-Americana e tudo mais. Mas eu acho que esse número Deixa claro algo no futebol brasileiro que é até um pouco impressionante. Como os times Que são mais bem-sucedidos no futebol brasileiro, Eles são quase que punidos. Sabe? Porque um time que tem Recopa Sul-Americana, Um time que tem Supercopa, Um time que chega longe na Libertadores, na Copa do Brasil, Precisa disputar a sério o campeonato brasileiro, Ele não consegue. Não consegue. Ah, Thiago, mas e o Flamengo? O Flamengo perdeu a Supercopa. O Flamengo perdeu o campeonato estadual. O Flamengo faz um começo de temporada muito ruim. E tem esse sprint técnico e físico num momento importante. Num mês muito importante, né? Agosto costuma ser um mês-chave pra temporada dos clubes. Mas voltando a falar de Atlético, Esse jogo contra o América Mineiro, pra mim, foi muito simbólico. Mas a gente pode aumentar a lista. Pros últimos três jogos, que eu acho que são jogos que transformam O clima do Atlético num clima chato, num clima pesado. Por quê? Primeiro tempo contra o Flamengo no Maracanã pelo campeonato brasileiro. Bom primeiro tempo, competimos, até demos uma finalização outrazinha ali que incomodou. Segundo tempo, 5x0. Copa do Brasil, primeiro tempo, competindo, disputando. Segundo tempo, 1x0 os caras. A gente viu como a América foi superior no segundo tempo. Então, assim, o que eu mais sinto? O que eu mais sinto? Que o Atlético é um time que precisa muito da parte física. O jogo do Filipão é um jogo que exige muito dos jogadores. Não é um jogo que você pode jogar o suficiente. É um jogo que, pelo menos defensivamente, você precisa ser muito firme. Defensivamente, você precisa ser muito concentrado. E quando você não tem o melhor da sua parte física e nem o melhor da sua parte mental, assim, eu acho que o time do Filipão, ele cai muito de concentração, cai muito de rendimento. E os resultados começam a não vir. O time não precisa nem produzir tanto, porque não é um time feito para produzir tanto. Mas é um time que precisa competir o suficiente. Estar em cada bola, disputar cada bola. Então, essa obrigação, essa demanda de ver um Atlético ofensivo, não vai ser essa temporada. E o Atlético, ele precisa estar o melhor fisicamente possível. Está na hora do Filipão separar um time para o Campeonato Brasileiro e um time para a Libertadores. Ah, quer botar a força máxima na Libertadores? É hora de Vitor Roque no Campeonato Brasileiro, já que ele considera o Vitor Roque um reserva. É hora de Rômulo, que em vários momentos já entregou e entregou bem. Mais uma vez, entra bem nos jogos. É hora de Vitinho, mais uma vez, entra bem nos jogos. É hora de Vitor Bueno, é hora de Eric, é hora de Cittadini. Começar as partidas. Eu tenho muito minhas dúvidas, se fosse o time misto, se o Atlético, ele conseguiria empatar esse jogo, tropeçar nesse jogo. Mas o Filipão, ele tem um ponto até para defender a utilização de um time misto. O Filipão, ele teve pouquíssimas sessões de treino. O Filipão, ele treina o Atlético, se eu não errei em nenhuma conta aqui, em 113 dias. 113 dias. Sabe quantos jogos ele teve? 35. O Filipão vai ter sua primeira semana livre para trabalhar agora. O Filipão, ele, assim, é um jogo até cada 3, 4 dias. E repito, isso não anula os erros do Filipe. Isso não anula os erros da equipe. Mas a gente tem que entender o contexto. A gente tem que entender o contexto. A sequência, ela é muito desgastante, principalmente quando você joga contra um time contra o Flamengo. Você perde confiança, você perde moral em jogos como esse. Você acha que o 5x0 não baixou a moral de alguns jogadores? Você acha que a eliminação não incomodou alguns jogadores? O Atlético, ele precisa descansar essa semana e treinar, principalmente ofensivamente. Principalmente planos para enfrentar o Palmeiras. Se a gente chegar da maneira previsível que o Atlético vem jogando para enfrentar o Palmeiras, vai ser sacola. Vai ser sacola. O Atlético tem muito material humano. O Atlético, ele pode rodar esse elenco. O Atlético pode surpreender o Palmeiras. Cara, é Vitinho de 9, Vitor Bueno de 2º volante. Tem tanta situação que a gente pode fazer. E a gente vai começar a partir de amanhã, falar desse jogo contra o Palmeiras. Mas, é... Eu acho que a gente não pode ignorar esse fator. O Atlético cansou. A temporada é desgastante. O Atlético cansou. A partir de agora, o Atlético vai precisar tirar um fôlego a mais. A partir de agora, o Atlético vai ter mais oportunidade de descansar. As oscilações, elas são normais até a página 2 também. O Filipão, ele não pode se apegar a isso. Já oscilou o suficiente. Contra o Ceará, precisa ganhar. E contra o Palmeiras, nem se fala. Jogo na baixada, com o Palmeiras desfalcado, descarpa e Danilo. Precisa ganhar, e nem se fala. Meu, o campo do Palmeiras vai estar muito, muito aquém. Mas eu também consigo olhar o lado dos jogadores. 35 jogos em 113 dias é muita coisa. 56 jogos na temporada é muita coisa. Você percebe, né? A maioria dos jogos na temporada do Atlético foram com o Luiz Felipe Escolar. Forte abraço. É nóis. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL